Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho pra vocês... Olá, eu tenho pra vocês esse Rainbow Jelly Snow. Eu sou o Monstro Come Come e eu também vou apresentar hoje essa massinha geleca que vai fazer neve colorida no formato de um arco-íris. É muito legal. É muito legal né, Monstro? E você vai ajudar a gente então. Então, fica aqui com a gente enquanto nós vamos fazer essa massinha bem legal. Claro que eu vou ficar. Eu tô muito curioso pra ver. E você sabe que eu gosto de geleca, gosma e testar essas coisas. Então é claro que eu vou ficar aqui. Mas só se você deixar eu entrar depois. Ah, eu não sei se vai dar pra você entrar, mas pra gente pegar e brincar. É tipo, vai ficar como uma bolinha de neve colorida. Vamos fazer então? Bom, são quatro cores. Tem o azul. São 20 gramas o saquinho. E aí também tem o vermelho, o roxo e o verde. Depois a gente monta. A gente tem que fazer cada uma dessas daqui. Você já viu isso antes, Monstro? Ah, nunca tinha visto. Então a gente vai precisar de uma tigela grande. A quantidade de água é indicada também no pacote. Vamos colocar aqui o quanto necessário. Já medi antes e deixei separado. E aí é só jogar o potinho com o pozinho, aquele plastiquinho com o pozinho aqui. Isso, fica aí à esquerda, à direita. Monstro pra você ajudar a gente. Nossa, que cor legal, olha. Bem, bem legal essa cor. Vamos misturando aqui. Agora é só misturar. Vamos misturar tudo aqui. Pode ser com a mão ou com uma colher. Mas eu acho mais fácil e é mais legal também colocar a mão, né? Olha, rapidinho ela já tá ficando com uma consistência meio de gosma, geleca, slime. Bem diferente. E olha só, já tá ficando mais... Parece aquelas raspadinhas, sabe? Aqueles slush de suco. Parece um slushzinho de suco de uva. E o cheiro que tá aqui é um cheiro de... É... Maçã verde, sabe? Bem gostoso mesmo. Claro que parece só neve. Não é uma neve de verdade, né? Porque senão derreteria. Mas ficou uma textura bem incrível. Bem parecida mesmo. Na verdade, moço. Sim, muito legal. Mas eu acho que é meio inconstante, assim. Vai voltar ao normal. Vamos ver. Olha só, são pequenos cristais de... Que absorveram a água, assim. E ficaram nesse formatinho. Achei bem legal essa cor. Agora eu acho que já tá pronta. Eu vou deixar ela um pouco de lado. E eu tenho que fazer todas as outras também. Pra... Pra gente montar depois o arco-íris de neve. Qual cor vem agora? Ah, uma cor que você gosta muito, monstro. Então você vai ver. É... Sua cor favorita. E a próxima cor, então, é... Azul. Ah, é verdade. É a minha favorita. Vamos ver como vai ficar essa neve azul. Opa. Nossa, esse azul, ele é bem vivo. Olha só. Bem legal. Engraçado é que, na questão de segundos, assim, ela já começa a virar uma gosma, assim. Olha só. Fica meio gosma, aí depois de mexer um pouco, vai ficando mais gelatina, assim. Mas não é igual uma massinha. É mais como uma meleca mesmo. Esse azul eu achei bem legal. Imagina, parece, sim, uma neve coloridinha. Vamos fazer uma bola de neve aqui, ó. Parece mesmo, né, gente? Bom, o azul está pronto, então a gente já pode ir pra outra cor. Vou só mexer mais um pouquinho aqui. Não, mexe bastante. Eu gosto dessa cor. Olha, gente, muito legal. Parece que até florescente, sabe? Aquelas que brilham no escuro. Muito, muito maneira. E a textura dela ficou bem assim. Agora você tem que fazer do verde, porque você já fez o roxo, o azul. E é isso mesmo. Cadê a água que estava aqui, monstro? Desculpa, eu bebi. Estava com sede. Vamos ter que colocar mais. Claro que eu já separei um pouco a mais. E agora vamos abrir o verde, então. O verde deve ser maravilhoso também. Nossa, olha, esse efeito é muito legal de quando cai na água. Ah, esse vai ter aparência de slime mesmo, olha. De gosmo, assim, de geleca. Porque é aquele verde de geleca. Agora eu vou misturar aqui e rapidinho ela já começa a virar uma massinha. Olha, parece que brilha no escuro mesmo. Tem luz própria. Vocês já podem ir reparando qual é a favorita de vocês, hein? Vamos deixar ele... Olha que legal esse aqui. Parece uma gosma de fantasma lá, do casto de fantasmas. Muito legal. E aí ainda está com aquele cheirinho de maçã verde. Dá vontade de comer, né, monstro? Ah, dá mesmo. É muito cheirosinha. É, mas esse aqui não é de comer. Assim como ele parece uma raspadinha também, mas a gente não pode comer. Agora já está bem neve. Vou mexer só mais um pouquinho. Eu já fiz todas as cores, gente. E, inclusive, a vermelha eu já tinha feito. E aí eu vou montar agora para vocês, para ficar bem especial, para a gente ver como fica esse arco-íris de neve feita por você mesmo. Bem legal. Aqui já está pronto. Vem cá, monstro. Fica aqui do meu ladinho. Essa aqui é a que eu fiz vermelha. Que é a primeira cor do espectro lá do arco-íris. Olha, ela ficou meio que uma gelatina, um pudim. Vamos dar uma mexida aqui, uma misturada, para ela voltar ao formatinho mais solto. Agora eu vou ajustar ela aqui no cantinho, deixar ela bem arrumadinha, porque eu vou colocar as outras cores também. Bom, aqui está bem arrumadinho. Vai ficar um efeito bem legal, se deixar tudo meio retinho aqui, bem durinho. Depois a gente mexe para parecer mais um pouco assim neve. E aqui vem a outra cor, né? Que cor você acha que é, monstro? É a roxa. Hum, muito bem. Parece que vem um pouco mais da roxa do que da vermelha, não? Mas os saquinhos são da mesma medida, então é só impressão. Vai ficar um arco-íris de poucas cores, mas mesmo assim, bem legal. Porque o arco-íris tem um... Uma variação bem grande de cores, né? Mas eu acho que da roxa veio mais sim, gente, não parece? Que veio mais do que a vermelha. Eu acho que devia ser a mesma medida. Olha lá. Parece que tem mais da roxa, sim. Vamos ver se a verde e a azul vão ser assim também. Vamos ajeitar agora a cor azul. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora falta só a verde nesse espacinho aqui. Aí sim a gente vai conseguir enxergar o arco-íris. Aí dá pra brincar de neve mesmo se não tiver nevando, né? Ou se não tiver neve aqui, que nem aqui no Brasil não tem. Dá pra brincar de bolinha de neve. E agora esse verdão aqui. Esse verdão parece um slime. Mas ficou bem legal também. E aí, conseguiram decidir qual a cor vocês gostaram mais? Escrevam pra mim nos comentários. Escrevam se vocês já brincaram com alguma coisa desse tipo assim também, que parece uma neve falsa. Agora ficou fácil completar aqui, porque só tem mais esse pedacinho. Claro que o arco-íris, ele tem muito mais variações de cores e tal, né? Aqui é só uma demonstraçãozinha. Porque senão eu acho que daria muito trabalho fazer todas as cores. Mas olha só. Uau! Ficou incrível. Eu gostei muito. E vocês? O que acharam? Ficou muito legal. Gostei bastante. Aqui, ó. Dá pra deixar ela mais durinha. Ou depois, se a gente quiser, é só mexer um pouquinho na mão. E aí ela fica... Mais... É... Parecendo neve mesmo. E aí, ó. Você vai brincar com seus amigos. Passa a mão e já mistura tudo. Deve ficar muito divertido. Ou você pode pegar uma cor de cada. Cada um ser uma cor. Dá... Dá pra inventar bastante coisa. Eu espero que vocês tenham se divertido e gostado dessa... É... Dessa demonstração, dessa gosminha que parece uma neve. Deixem o seu like, o seu curtir, se vocês gostaram. E se inscrevam no canal pra não perder quando nenhum novo vídeo for lançado. Para ver outros tipos de massinha, de gosmas, de experiências. Não é mesmo, monstro? É verdade. E também a gente brincando com isso aqui. Até o próximo vídeo.